Nível intermediário. Neste volume abordaremos alguns tipos específicos de trilha, o espectro e o key editor. Edição avançada de áudio. Nomeando, balsing e regiões. Nessa aula vou falar sobre vários aspectos da edição de áudio. Certifique-se de ter assistido a parte 1 de nossas videoaulas do Cubase SX, já que algumas informações de lá serão necessárias aqui. Vamos começar com a barra de informação no arquivo de áudio. Certifique-se de que a barra de informação esteja aparecendo e que você tenha um arquivo de áudio pronto. A barra de informação é esse botão aqui. Uma coisa que eu adoro no Cubase é que você pode renomear o arquivo de áudio bem na sua página de projeto. Não há necessidade de mexer em nenhuma outra janela. Você pode fazer isso onde tem File. Mude para um novo nome, como My Audio File. Isso é refletido instantaneamente na página de projeto. Quando você divide um arquivo de áudio em dois, veja como ficam os nomes agora. Agora diz My Audio File duas vezes. Isso pode ser um pouco confuso. É por isso que há algo chamado descrição. Renomei a descrição da primeira metade desse arquivo de áudio para First Half e a segunda para Second Half. O nome do arquivo de áudio aparece entre colchetes e a descrição aparece primeiro. Para recortar bem rápido, talvez você queira fazer isso. Coloque uma mão no mouse, como já é de praxe, e então coloque a outra mão nos números 1, 3 e 5, bem em cima das letras Q, W, E, R, T e Y do seu teclado. Aperte 1, 3 e 5, e observe que as ferramentas Object Selector, Split e Eraser são selecionadas. 1, 3 e 5. Com essas três ferramentas, você pode fazer quase tudo. Veja isso. Vou dizer um número que estou usando. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1. Ainda no 1, 3 e 5. E 5 de novo. Como você pode ver, posso mover bem rápido utilizando 1, 3 e 5. Definitivamente vale a pena praticar isso. A única coisa que você precisa ter cuidado é que o botão 1 pode alterar a ferramenta Object Selection para Size e Moves Contents e Size a Precetime Stretch. Certifique-se de mantê-la em Normal Size. Quando você recorta um arquivo de áudio, talvez você queira transformá-lo em um novo arquivo. Assim você pode editá-lo sem afetar o arquivo original. Isto é chamado de Bouncing. Digamos que recortamos esse arquivo aqui no fim e depois movemos o pedaço. Agora clique duas vezes nele. Deve aparecer Sample Editor na parte superior da janela. Clique com o botão direito na parte principal superior da janela e certifique-se de que View Option tenha sido clicado. Clique no botão Show Audio Event. Isso permite que você veja o arquivo de áudio e escolha essa parte que você não está usando. Você também pode ajustar os tempos de início e fim do evento, o que também é refletido na página de projeto. Tudo isso é legal, mas não queremos todas essas informações extras sobre o áudio. Queremos nos livrar delas. Feche o editor de Sample, certifique-se de que o evento ainda esteja selecionado e escolha Bounce Selection no menu Áudio. Foi criado um novo arquivo de áudio que tem exatamente essa duração e foi colocado no Pool. Já que queremos usar esse novo arquivo menor, aperte o botão Replace. Agora, dê um clique duplo no evento e observe que o arquivo de áudio não tem mais controles extras de cada lado. Algumas vezes você pode querer manter pedaços de arquivo de áudio, assim você pode usá-los mais tarde. Ao invés de usar o bolso em cada pedaço que você goste, você pode criar regiões. Regiões são quase como marcadores para arquivos de áudio, que apenas se lembram de certos pontos dentro do arquivo de áudio. Clique no botão Show Regions. Nessa janela, podemos adicionar, deletar, selecionar e tocar regiões. Vamos adicionar duas regiões. Use a primeira ferramenta, a Ranch Selection, e selecione uma área de acordo com o seu gosto. Agora clique em Add. Você pode dar o nome que quiser. Você pode ajustar as regiões do jeito que quiser. Feche o editor de sample e apague os arquivos de áudio na página de projetos. Abra o pulo e você irá notar que tem um mais do lado do arquivo de áudio. Essas são as nossas regiões. Podemos arrastar elas de volta para a nossa página de projetos sempre que precisarmos. Agora digamos que haja um ruído no nosso arquivo de áudio e precisamos repará-lo. Dê um clique duplo no arquivo de áudio e entre no editor de samples. Amplie bastante o zoom para ver o arquivo com mais detalhes. É nesse ponto aqui que está o problema. Você pode usar a ferramenta Drown para redesenhar um arquivo de áudio e reparar o ruído. Agora vamos ouvi-lo novamente. Perfeito.